O nosso estúdio, o prefeito de Uau Ferraz, Guilherme Maia, que foi reeleito com mais de 70% dos votos válidos. Boa tarde, prefeito. Bem-vindo ao nosso bancada e parabéns pela reeleição, essa aprovação nas urnas. Estamos aqui hoje, no bancada Piauí, agradecendo ao povo de Uau Ferraz por essa grande maioria, a maior maioria histórica do nosso município, com 1.630 votos de maioria, saindo de uma reeleição que saiu de 69 de 2020, maioria para 1.630. É o reconhecimento do nosso trabalho que a população de Uau Ferraz aprovou. O que a população de Uau Ferraz pode esperar para os próximos quatro anos, se o à frente da prefeitura novamente? Vamos seguir trabalhando pelo povo de Uau Ferraz. Uau Ferraz tem sido um modelo de gestão para diversas cidades. Hoje, muitos amigos prefeitos me procurando, porque avançamos na saúde, na educação. Hoje, o nosso IDEB é empatado com a capital Terezina e seguimos com obras e investimentos, construindo muito pelo nosso município. Está certo. Wesley Salles? Prefeito, parabéns. Obrigado. Eu lembro que a gente trouxe aqui uma pesquisa e essa pesquisa deu praticamente o resultado da urna. Da urna. E é importante que a gente possa sempre também registrar isso, porque quando dá errado, o pessoal diz que a culpa é nossa, né? A gente está de parabéns. A pesquisa bateu bem em cima dos números. Pois é. E eu quero aqui registrar o quanto a sua administração, foi o que a gente falava também naquela vez, a sua administração está bem avaliada. Tanto é que o senhor obteve 1.048 votos a mais do que na eleição anterior. Onde o senhor acha que o senhor mais acertou e que mereceu esse reconhecimento? O Alfredo hoje tem um sentimento de eu ter sido o primeiro prefeito eleito do município. Conheci a realidade, estudei nas escolas públicas e trabalhei para melhorar todos os setores, da saúde, educação, a infraestrutura e também o compromisso de pagamento em dias. O nosso município nunca chegou a gente dar o dia 30 e o funcionário não está com o seu pagamento em conta. Eu acho que esse foi o resultado da população. Lídia Brito. Agora, prefeito, essa votação expressiva que o senhor teve, o senhor acredita, e esses resultados positivos que o município vem apresentando, o senhor acredita que eles dão ali um suporte para uma candidatura competitiva para a presidência da PPM? Sim, estamos lançando hoje o nosso nome para candidato à PPM, onde somos do partido PSD, que tem a maior margem de número de prefeitos, e também já com o apoio do republicano, inclusive hoje estive com o prefeito eleito da capital, Silvio Mento, também declarando apoio à nossa candidatura à PPM e vamos fortalecer. Estamos aqui lançando o nosso nome para os amigos prefeitos votarem. O senhor conversou já com o Júlio César, Georgiano, como é que eles se posicionam, já que eles são do seu partido PSD? Aliás, né, Georgiano é do MDB, mas a gente sabe corpear uma PSD. Estamos aliando, esse é o momento dentro de lançar o nome e aí vai ser avaliado pelos amigos. O deputado Georgiano também tem uma grande preferência, mas a gente precisa ouvir também. Existem mais prefeitos interessados do PSD e eu acho que tem que fazer a união. E o que o credencia a ser o presidente da PPM, esse órgão que é tão importante, que tem aí uma visibilidade tão grande? A visibilidade foi a nossa gestão, que virou um destaque, como eu repleto aqui, a questão da nossa ideia da saúde, e ajudar os prefeitos também na questão de busca de investimentos, de emendas. A gente tem um grande diálogo com o deputado e vem cada vez mais fortalecendo o nosso nome. E alguns amigos prefeitos também vêm cobrando. Guilherme, vamos lançar seu nome na PPM, você é bem relacionado, você é um cara que sabe dialogar e fortalecer ainda mais a PPM. E também temos um presidente muito atuante, que é o presidente atual, o Toninho da Caridade, e manter esse legado. E aí que é interessante, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas é um município pequeno, tem força sim. Estou indo à Caridade, quando foi eleito também, é no município pequeno. Você é lá de Caridade do Piauí, conseguiu, por quê? Porque conseguiu uma boa articulação, a base de apoio forte com deputados, federais, estaduais, senadores, e o senhor parece também estar indo nesse mesmo caminho. Como o senhor espera tocar também no coração dos prefeitos? Tem uma grande proximidade com os prefeitos, e o que mais me eleva é a questão do modelo de gestão de Walfenreis. Esse modelo que foi muito positivo e também foi confirmado pela nossa votação, por exemplo, de 9 vereador eleger 8, tem a maior maioria do município já vista de 1.630 votos, e com o apoio do PSD, do Republicano, esse diálogo que a gente tem com os prefeitos também, do Progressista, tem me fortalecido muito, e acredito que é um dos grandes nomes para disputar a eleição da PPM. O prefeito, o senhor já teve a oportunidade de conversar com o governador Rafael Fonteles, e esse diálogo está sendo ali por meio do deputado Júlio César. O senhor que era do Progressistas, agora é recebido nessa base governista, como é que está sendo esse diálogo com o governador? E o senhor já teve a oportunidade ali de pedir o apoio do governador também nesse projeto da PPM? Não, esse assunto com o governador ainda não foi tratado, está sendo dialogado através do deputado Jorge Andri, que é o momento que zerou o jogo. E agora começam as conversas, e sempre vou estar focado no municipalista, no município. Para além dessa questão de uma nova eleição, você acabou de sair de uma eleição e já enfrenta com coragem a outra, eleição da PPM é agora no mês de janeiro. Como é que está a relação do município com o governo do estado? Alguma obra importante, o senhor poderia chegar lá fazendo esse pedido direto para o governador em um momento de conversa? Vamos iniciar a conversa agora, dialogar com o governador também, mas através do deputado Jorge Andriano Neto, que o jogo foi zerado, começa um novo capítulo, e é onde é que a gente vai pautar nas conversas e negociações. Ainda mais vamos focar nesse diálogo. Temos tempo para mais uma pergunta, Salles. Bom, a pergunta é, hoje existem pelo menos uns três a quatro nomes, além do seu, que estão nessa disputa. O senhor está também tentando conversar com esses nomes, para tentar, de repente, ter um consenso? Alguns já me procuraram, alguns que são candidatos, agora esse é o momento de lançar o nome e ver a força do nome, para poder participar dessas conversas, para fortalecer. É importante ter a união, porque é uma associação, e essa associação precisa que os prefeitos estejam unidos. Então, eu estou aqui para contribuir. Eu gostaria de deixar esse tempo agora para o senhor, deixar uma mensagem, seja para a população de Uau Ferraz, seja para aqueles prefeitos que podem vir a votar no senhor nessa eleição da PPM. Aqui o momento é de agradecer a população de Uau Ferraz, que vou retribuir, contribuindo mais quatro anos de trabalho, e também pedir aqui a cada prefeito e prefeita, que estão disponibilizando o nosso nome, para representar e ter uma PPM mais forte, uma PPM que vai ajudar mais os prefeitos em busca de soluções para o nosso município. Obrigada, prefeito. Boa sorte aí no novo mandato e boa sorte na nova disputa aí pela PPM. Até a próxima.